Bom, a gente está vendo aqui através do Pablo, que é o presidente dessa associação aqui, como a possibilidade do que a gente pode fazer de forma muito simples para tentar reverter o problema do aquecimento global. Você vê aquelas montanhas lá atrás, provavelmente daqui a 15 anos não vão existir mais. Quer dizer, vai ter um problema de água muito sério no futuro. E ele, através de coisas simples, de juntar a comunidade, de tentar valorizar as plantas nativas, as árvores nativas, valorizar a terra, a pachamama, como ele diz, que é a mãe terra, que é realmente a coisa que pode dar riqueza, está na terra. Não adianta você ficar achando que a riqueza vem de um consumo. Então, de uma maneira muito simples, ele está falando de uma nova forma de se pensar o mundo, de se pensar a economia global, para que a gente possa reverter o problema do aquecimento global, que é muito sério. E ele está mostrando para a gente que aqui, em Bicos, eles estão fazendo alguma coisa para tentar melhorar o mundo, que não é para ele, não é para mim, para os nossos filhos, são para gerações futuras, nada é feito para amanhã, tudo é feito para daqui, muito, muito para frente, muito para frente, muito para frente. E a gente espera que esse exemplo sirva para todos nós, para que a gente olhe para dentro da gente, e a partir daí consiga criar alguma coisa diferente, que não seja o que está sendo vendido para a gente o tempo inteiro, mas está no nosso coração, que faz com que a gente tenha alguma ligação com a nossa terra, com a mãe terra. Pachamama. Pachamama.